Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tio Raul apresenta hoje uma aula interessantíssima dentro da parte de história do Brasil. Apresentam os senhores as famosas revoltas coloniais, emancipacionistas. Tio, o que quer dizer emancipacionistas? Nós estamos falando das primeiras revoltas que realmente criam a separação em relação a Portugal. Por isso o termo emancipacionista. E o mais interessante é que essas evoluções aconteceram em um contexto que o mundo inteiro, não só o Brasil, passava por transformações enormes. E é isso que nós vamos verificar na aula de hoje. Vamos começar? Quando nós começamos a falar das revoltas emancipacionistas, as revoltas coloniais, é importante que você entenda como estava o mundo no final do século XVIII. Repare, no final do século XVIII, os Estados Unidos já haviam feito a independência aqui na América. O Brasil, de certa forma, não era mais o mesmo. Por quê? Porque nós estávamos passando pelos ideais iluministas, que chegavam na Europa até aqui. Que são os ideais de liberdade. São os ideais que falavam justamente da questão da independência. Os ideais que nasceram de uma classe burguesa na Europa, mas que chegaram na América com ares de renovação, de libertação. E junto a isso, a crise do Antigo Regime, a crise do sistema colonial. A colônia já não estava rendendo tanto. O rei absolutista, déspata, outrora, muito forte, já estava sendo muito criticado. Já não tinha mais a força que antes possuía. Então, toda essa conjuntura vai ser fundamental para que você entenda o porquê que surgiram aqui no Brasil revoltas que pediam a independência, a separação. E junto a esse contexto externo de extrema crise na Europa, que estava sendo ameaçada, inclusive pelas suas colônias, juntas ao contexto interno. Nós temos, a partir de 1750, uma queda enorme na produção de ouro. O ciclo do ouro, ou a produção aurífera de Minas Gerais, a partir da metade do século XVIII, ela é praticamente esgotada. Ao mesmo tempo, Portugal passava por uma crise econômica. Reparem, o Brasil já não pode mais produzir. A quantidade de ouro, que no início do século XVIII produzia. E Portugal passa por uma crise financeira enorme. E ela aumenta os impostos em relação à colônia. Pessoal, só poderia andar em conflito. A queda da produção do ouro, junto com o aumento dos impostos, gerará as famosas revoltas colônias. Que são revoltas republicanas e separatistas. Esses são os pontos em conta. A partir daqui, você vai ver a diferença entre elas, que são grandes, das três revoltas que eu irei passar para os senhores hoje. Inconfidência mineira, com Juração Maiana e a famosa Revolução Perlocana. Vamos começar? Professor Raul, esse é o mapa no Brasil do século XVIII. Reparem, o Acre ainda não havia sido comprado. Nós tínhamos passado pelo Tratado de Petrópolis em 1903. E as revoltas estão basicamente localizadas nos outrora centros de produções econômicas do Brasil. Que era justamente Pernambuco, a Bahia, grandes centros produtores de cana-de-açúcar. Nós vamos verificar isso daqui a pouquinho. E a região das Minas Gerais, que era a grande produção de ouro no Brasil. Eu vou começar com a mais famosa delas. Nós temos, inclusive, um feriado em função do seu líder, 21 de abril, Tiradentes. E é interessante nós falarmos da Inconfidência mineira de uma forma bem lúcida e clara para que vocês entendam. A Inconfidência mineira, ela foi eleita, entre aspas, por uma historiografia positivista, como a mais importante revolta colonial. Mas preste atenção. A Inconfidência mineira, ela nunca saiu do papel. Os seus inconfidentes, seus líderes, foram traídos. Eles foram entregues a colônia antes que a revolta realmente acontecesse. Ela tem uma importância histórica, sim, porque ela foi a primeira a falar em república e em separação do Brasil. Quando você pega a data, é muito comum o aluno, quando olha 1789, ele lembra da Revolução Francesa. Eu falo, nossa, então tem uma influência na Revolução Francesa. Filho, não tinha grupo de WhatsApp nessa época, não. Os ideais europeus demoravam 5, 6, 7 anos para chegar no Brasil. Demoravam. E é interessante que quando eu falo da Inconfidência mineira, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que ela foi uma revolta elitista. Ela teve participação na maçonaria. Ela tinha como característica, quando eu falo elitista, ela tinha como característica os interesses de uma elite mineira local. Que geralmente estava ligada à produção horrível. E quando eu falo da influência dessa Inconfidência, você, sem dúvida, vai lembrar do iluminismo. Os ideais que estavam vindo da Europa, os ideais europeus chegavam aqui, principalmente dos filhos abastados dessa elite que estudavam na Europa e traziam esses ideais aqui para a América. E a influência da independência dos Estados Unidos. Um ponto fundamental. A Inconfidência mineira baseou-se na estrutura da independência americana. Quais foram as causas? A principal causa é relacionada à mineração. Você tem o aumento dos impostos, principalmente o quinto, que era os 20%, e a derrama, que era o que faltava para a senha roupa de produção de ouro. O aumento dos impostos, junto com a crise da mineração, ou seja, a queda na produção do ouro, foram as causas principais. O que os revoltosos queriam? O que os Inconfidentes propunham? Olha, vamos separar Minas, inclusive com a nova capital, que seria só o Jordão Rei. Vamos separar Minas, falavam em universidades, falavam em república, que era um regime totalmente novo, moderno, baseado no regime americano, como a independência americana tinha feito. Só que em nenhum momento, preste bem atenção, em nenhum momento, essa república tão progressista que eles imaginavam, tão evoluída, falavam em abolição dessa da minha vida. Então, não falavam, não pregavam a abolição dos escravos. Eu quero que você guarde isso. Eu quero que você guarde isso. E, e, os seus líderes, Tiradentes, seu professor mandava saber por lá o nome, né? Joaquim José da Silva Xavier. Pessoal, Tiradentes foi transformado em herói. Por quê? Porque ele foi um líder branco. Porque foi um líder que não falava de abolição. Então, para o Brasil república, lá em 1889, cem anos depois disso, quando eles precisaram de um líder para representar os interesses republicanos, qual foi o líder que eles escolheram? Tiradentes. Não tem a dúvida disso. Era da elite, militista. Tomás Antônio Gozágua, Padre Rolim. Tiradentes foi um marco. Porque a morte dele, o enforcamento, depois esquartejado, os pedaços dele jogados, atiados pelos cantos da cidade, ele foi uma espécie de exemplo que os portugueses utilizaram para o Brasil. Não façam outra revolta. E será essa a resposta. Ou seja, a violência da coroa por parte de uma colônia. Então, preste bem atenção. A Inconfidência Mineira, ela é elitista. Ela não pregava a abolição dos escravos. É um ponto fundamental para você guardar. Comparando com a próxima, que é a famosa Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida como Revolve dos Alphaiades, porque foi a classe principal envolvida, ela é totalmente diferente. Ela está no contexto, no final, do século XVIII, com a Inconfidência Mineira. Só que, só que, ela tem uma característica popular. ocorre na Bahia com uma grande influência do iluminismo, assim como a Inconfidência Mineira. Mas preste atenção. Aqui, sim, na Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa já chegaram aqui ao Brasil. Mas, professor, a Revolução Francesa não é uma Revolução Burguesa, não é elitista. Preste atenção. A Revolução Francesa tem uma fase popular. O período do terror dos jacobinos. É essa influência dos jacobinos, ou seja, é da esquerda, da camada mais popular, que vai chegar aqui, a Conjuração Baiana. Quais foram as causas? Diversas. Diversas causas. Primeira causa. Crise econômica. A crise do açúcar. A crise do aldudão do Reconcapo Baiano. A Bahia passada por uma crise econômica fortíssima. E vinha há muito tempo, desde a expulsão dos holandeses. Segunda questão. Fome e miséria. Principalmente na classe dos alphaiados. era uma classe muito, muito explorada. O trabalho escravo aqui era muito explorado. Essa exploração, essa miséria, junto com a centralização política no Rio de Janeiro. Lembrando que Salvador era a capital do Brasil. quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, os baieiros nunca aceitaram isso. A Bahia nunca aceitou isso. E todo o centro político estava no Rio agora. Essa foi uma das causas. Eles queriam se separar e transformar Salvador novamente em um centro político independente, que não seguia as ordens do Rio de Janeiro. O objetivo principal, portanto, da conjuração era separatista, republicana, e preste bem atenção no que eu não falava. Eles pregavam, pregavam a abolição dos escravos. Por isso é tão diferente da Conferência do Nino. Uma revolta que realmente saiu do papel, aconteceu, mas eles não tomaram o poder. Então deu certo. Seus líderes, Cipriano Barata, que inclusive depois irá participar da Confederação do Equador lá no primeiro reinado, vou falar disso em uma outra aula, João de Deus e Padre Mochi. Com certeza a mais importante revolta dentro da característica das revoltas coloniais. Uma das mais cobradas, principalmente quando se compara com a Conferência Mineira nesse caráter elitista popular no etamônico de ambos. Tá? E por fim, a famosa Revolução Pernambucana, por muitos também, chamada de Insurreição Pernambucana de 1817. Não confundem com a Insurreição Pernambucana que foi aquela de 1654 quando os onandeses foram expulsos de Pernambuco. Então é essa, tá? Estou falando da de 1817. Pessoal, a Insurreição Pernambucana, ela, das três revoltas que aconteceu aqui, ela foi aqui mais, mais, se parece com uma revolta de independência. Por quê? Porque eles tomaram o poder. Das três que eu passei, essa foi a única que realmente chegou a tomar o poder. Eles tomaram por dois meses. Tomaram por dois meses. Local, Pernambuco, não foi só Pernambuco, atingiu Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. E tem uma grande influência como todas as outras do iluminismo, ou seja, os ideais de liberdade. E também da maçonaria. Maçonaria, que a loja, o aerópago de També, tem uma participação enorme nessa revolta. O interessante da Insurreição Pernambucana ou Revolução Pernambucana é que ela não é facilmente classificada como popular ou elitista. Ela tem a participação popular, sim, de uma camada pobre, que ajuda nessa tomada do poder. Só que, ao mesmo tempo, ela tem os interesses de uma elite comerciante que não queria a abolição. Então, olha lá, quais foram as causas? Monopólio comercial português. Os portugueses, em 1817, estavam em Pernambuco com monopólio total. Eu quero lembrá-los que em 1817, ao contrário das outras duas que eu passei, aqui, Dom João VI já está no Brasil. O Brasil já está passando por aquele período de abertura dos portos. Só que, em Pernambuco, isso não aconteceu. Por quê? Porque todo monopólio comercial ainda se encontrava nas mãos dos comerciantes portugueses. Então, essa foi a causa. Segunda causa, crise econômica que Pernambuco passava desde a época da expulsão dos holandeses. Atingiu tanto de Pernambuco quanto a Bahia. A crise econômica do açúcar. Professor Raul. E os excessivos gastos da corte portuguesa do Rio de Janeiro. Você imagina o que eram 16 mil pessoas da corte portuguesa ao longo desse período conhecido como período do joanino que Dom João VI estava aqui que vai lá de 1808 até a independência até 1822. Você imagina o quanto que essa corte não gastava no Rio de Janeiro. Pernambuco estava de saco cheio disso. Não queria mais sustentar essa corte que estava aqui. Então, essa foi uma das causas. Então, o que eles decidiram é que vão separar. Queriam formar uma república separatista mas não falavam em abolição dos escravos. Pessoal, a insurreição apesar de ter tomado o poder por dois meses ela acabou fracassando no final. Os seus livros Domingo José Martins e o padre João Ribeiro foram o marco principal dessa insurreição. Eu quero lembrá-los que ela é muito próxima da independência e ela tem uma relação enorme com o 7 de setembro de 1822 porque foi a partir dessa revolução que Portugal ligou o sinal vermelho. Ou seja, o Brasil estava prestes a ficar livre das suas amarras coloniais. Beleza? Um abraço, fique com Deus e até uma próxima aula.